Olá, bom dia. Presidente eleito Lula da Silva e o vice-geral do Alckmin serão diplomados hoje pelo TSE. Auxílio Brasil. Começa hoje nova rodada de pagamento do programa social, a última do ano. Covid-19. Brasil recebe primeiro lote de doses de vacinas bivalentes, eficazes contra mais de uma cepa do coronavírus. Segunda-feira, 12 de dezembro, Brasil em dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-geral do Alckmin serão diplomados hoje em Brasília pelo Tribunal Superior Eleitoral. Vamos conversar ao vivo com o repórter Glauco de Queiroz, que tem mais informações para a gente. Bom dia, Glauco. Olá, Mara. Bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo, né? A cerimônia está marcada para as duas horas da tarde aqui no Tribunal Superior Eleitoral. E a diplomação, ela é um ato da justiça eleitoral que atesta que os candidatos foram eleitos e também estão aptos para a posse, para tomar posse no cargo após, né, passados os prazos, né, de questionamentos previstos em lei, né? Na ocasião, o presidente e o vice-presidente eleito receberão diplomas assinados pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes, né? Destaco, né, Mara, o forte esquema de segurança aqui nas remediações do Tribunal, né? As vias aqui próximas já estão fechadas e protegidas com grades. Além disso, o governo do Distrito Federal reforçou, né, o efetivo das forças policiais aqui na região, aqui nas imediações, né, e também toda a movimentação, né, ao longo do dia será acompanhada por meio de imagens. Quanto à posse, Mara, está marcada para o dia 1º de janeiro. A transição de governo, né, espera, né, a presença na esplanada dos ministérios para essa solenidade cerca de 300 mil pessoas, né? E falando em futuro, governo, né, o presidente eleito já definiu os primeiros nomes que vão compor o primeiro escalão. Vamos ver mais detalhes na reportagem. O anúncio feito pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, já era esperado e cinco ministros já estão definidos. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, comandará o Ministério da Fazenda. O senador eleito, Flávio Dino, será o ministro da Justiça. Já o governador da Bahia, Rui Costa, vai assumir a Casa Civil. Para as relações exteriores, foi indicado o embaixador Mauro Vieira. E o ex-presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro, ficará à frente da defesa. São pessoas da mais extraordinária qualificação e qualidade para exercer a função que lhe foi delegada. Vai ter outros ministérios e vocês vão ver que nós vamos colocar, sabe, muita gente para participar. Vai ter mulher, vai ter homem, vai ter negros, vai ter índios, ou seja, nós vamos tentar montar um governo que seja a cara da sociedade brasileira na sua total plenitude. Flávio Dino anunciou o futuro diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Andrei Rodrigues. Ele chefiou a segurança de Lula durante a campanha eleitoral e foi secretário de segurança para grandes eventos, coordenando as ações de segurança da Copa e da Olimpíada realizadas no Brasil. Já Rui Costa, em conversa com jornalistas, comentou o papel da Casa Civil na integração entre as pastas. Nós articularemos e trabalharemos sempre para as ações transversais, articuladas. Se a gente quer uma execução rápida, nós temos que envolver todos os entes que, direto ou indiretamente, possam ter influência sobre aqueles projetos. Segundo o presidente eleito, com o final da transição na terça-feira, a equipe deve apresentar um relatório final com o diagnóstico de cada área, as emergências orçamentárias e as sugestões de revogação. Num rápido balanço dos trabalhos até agora, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, reforçou o caráter plural e econômico do gabinete de transição. A menor execução orçamentária desde 2006 foi a mais participativa e a mais econômica. de 50 cargos, apenas 22 foram nomeados. Começam hoje os pagamentos de dezembro do Auxílio Brasil. O benefício ultrapassa 13 bilhões de reais. O repórter Pedro Moreira traz as informações para a gente. Bom dia, Pedro. Olá, Mara. Bom dia para você, bom dia a todos. O calendário de pagamentos começa hoje, dia 12, para quem tem o final 1 do número de inscrição, do número de identificação social, o NIS, e segue até o dia 23 desse mês. Em dezembro, registra um novo recorde para o programa. Ao todo serão 21 milhões e 600 mil famílias beneficiadas, quase 67 mil a mais do que novembro, do que no mês passado, e com um benefício médio de 607,14 reais por família, o total em pagamentos vai ser de cerca de 13 bilhões de reais. Dentre as famílias beneficiadas pelo Auxílio Brasil, 5 milhões e 950 mil também recebem o auxílio gás, no valor de 112 reais. A região nordeste do país segue em primeiro lugar no número de famílias beneficiadas, são cerca de 10 milhões de lares beneficiados por lá, e a Bahia é a unidade da federação com o maior número de famílias beneficiadas, cerca de 2 milhões e 600 mil. Mara. Obrigada por suas informações, Pedro. E agora vamos a São Paulo. A Júlia Ballarini tem informações ao vivo sobre a chegada do primeiro lote de vacinas bivalentes contra a Covid-19. Bom dia, Júlia. Bom dia, Mara. Bom dia para você que está com a gente. Esse primeiro lote tem 1 milhão e 400 mil doses de vacinas bivalentes contra a Covid-19. Essas doses são da Pfizer e protegem contra a variante Ômicron original e a variante BA1 e será aplicada em pessoas com idade acima dos 12 anos. Em comunicado, o Ministério da Saúde informa que o contrato firmado com o laboratório prevê a entrega das vacinas disponíveis com a aprovação da Anvisa. Para identificar, os frascos dessas vacinas bivalentes têm tampa na cor cinza e cada uma tem seis doses. Agora, essas doses vão passar por avaliação do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. As orientações, distribuição e público-alvo serão divulgadas pela Parastan no próximos dias. Agora, desde o começo da campanha contra a Covid, o Ministério distribuiu mais de 568 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 em todos os estados e também no Distrito Federal. Mara. Obrigada, Júlia. Pela primeira vez, mulheres integram as Forças de Combate da Marinha no Corpo da Armada e no Corpo de Fuzileiros Navais. No sábado, teve formatura na Escola Naval, no Rio de Janeiro, com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Os novos 182 guardas marinha formados pela Escola Naval vão agora integrar os quadros de oficiais, atuando em diversas missões, como a defesa marítima do país. O presidente Jair Bolsonaro entregou a espada da marinha aos primeiros colocados. Entre os novos oficiais, sete são estrangeiros, da Bolívia, Camarões, Senegal, Panamá e Cabo Verde e uma das novidades foi a formação de mulheres como combatentes da marinha. Oito mulheres, pioneiras, cinco do Corpo da Armada e ainda pioneira, uma do Corpo de Fuzileiros Navais, completando o segmento feminino, uma do Corpo de Intendentes da Marinha do Brasil. Todas elas bem representam a crescente presença feminina em nossas fileiras. Antes das missões oficiais, em 2023, os guardas marinha vão passar cinco meses a bordo do navio Escola Brasil. O verão está chegando e, por isso, é hora de redobrar a atenção com excesso de exposição à luz do sol. Estamos no dezembro laranja, um período especial para os cuidados preventivos com a pele. Muitas pessoas que praticam atividades físicas ao ar livre se preocupam com excesso de exposição ao sol e com a incidência dos raios ultravioleta que provocam o câncer de pele. Sim, consigo fazer esses protetores, passar protetor solar e ter cuidado com o corpo e com a pele, que é o mais necessário. O câncer de pele é provocado pelo crescimento anormal e descontrolado das células que acompanham a pele e é mais frequente em adultos brancos. Ele pode aparecer na pele em qualquer parte do corpo, na forma de manchas, pintas ou sinais. Existem dois tipos de câncer de pele, o não melanoma e o melanoma. O melanoma é o câncer de pele que é responsável pelo maior número de mortes. É o que mais tem risco de metástase, que é quando o câncer sai do seu local original e invade as ínguas ou algum órgão à distância. O Instituto Nacional do Câncer, o INC, estima que serão registrados para o triênio 2020-2022 mais de 185 mil novos casos da doença para cada ano, o que significa que no período de três anos serão mais de 550 mil novos diagnósticos entre os diversos tipos de câncer de pele. Por isso, o Dezembro Laranja é uma campanha dedicada a alertar a população para a prevenção da doença. O indivíduo deve se proteger dos raios ultravioletas do sol. Uma outra medida bastante importante é que essas pessoas procurem sempre uma visita ao especialista, pelo menos uma vez ao ano, pois o dermatologista está capacitado para fazer esse diagnóstico. Para quem pratica esporte ou gosta de tomar sol para ter o efeito bronzeado, precisa prestar atenção aos horários orientados por especialistas. Qual é a forma mais saudável? Seria você se expor ao sol com FPS 30, com filtro solar 30, tá? Antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde. Filtro solar 30, ele não atrapalha o recebimento e a formação da vitamina D. Uma oportunidade para incentivar o desenvolvimento regional e abrir portas para pequenos empreendedores. A rota da moda do Ministério do Desenvolvimento Regional já se consolidou em alguns estados do Nordeste e deve se expandir para outras regiões do país. O barulhinho da máquina de costura é o mesmo. A diferença é que os equipamentos usados aqui são de alto desempenho. Em vez da pequena produção no fundo do quintal, essas costureiras se uniram na fabricação em larga escala de roupas, acessórios, produtos para casa e artesanatos típicos. E juntas, consolidam a região Nordeste como um polo de confecção no país, a rota da moda. Na medida que a gente consegue um esforço, a gente otimiza muita coisa, principalmente o orçamento, recursos. A gente identifica problemas, identifica quem seria responsável pela solução e como conseguir recursos para resolver aquele problema. Quatro estados do Nordeste já estão inseridos na rota da moda e a ideia é expandir o trabalho para toda a região e outros pontos do país. Só no Rio Grande do Norte, por exemplo, já são 130 oficinas em 30 municípios que produzem 1 milhão e 300 mil peças por mês e geram 5 mil empregos diretos. O projeto conta com a parceria do SEBRAE, que orienta os trabalhadores sobre como fortalecer o negócio. E através desse projeto, são realizadas diversas ações para otimizar, para melhorar a produtividade, para melhorar a gestão dos seus negócios e ampliar o mercado dessas empresas. A rota da moda faz parte de um programa maior, o Rota de Integração Nacional, presente em todo o país. A ideia é integrar a pequena produção local a cadeias produtivas maiores e, assim, gerar desenvolvimento econômico e social. No Brasil, são 11 rotas consolidadas, como a do açaí, do leite, do cacau e do peixe. 800 municípios são beneficiados. A gente consegue dar uma visibilidade ao pequeno produtor que ele não teria condições de jeito nenhum sem o apoio dessa estratégia. Hoje, consegui financiar a minha casa, ter o meu transporte, posso dar uma quadrada de vida para o meu filho, que é tudo mais importante da minha vida. É isso. Ótima segunda-feira para você. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho